As queimadas seguem maltratando a região sudoeste do estado. Nesta imagem, o fogo destrói o meio ambiente e deixa os animais desesperados. Meu Deus, cara! Meu Deus do céu! O incêndio aconteceu na zona rural de Rio Verde, na Ponte de Pedra, um local que é uma espécie de uma fazenda que contém assentamento e também tem algumas usinas nas proximidades. Sem ter para onde ir, os animais fugiram do fogo e conseguiram se salvar. Porém, as marcas ficaram. Muitas queimadas acontecem por conta de ações criminosas que colocam em risco a vida dos bombeiros e dos animais aqui da região. Nesta, até um carro acabou sendo tomado pelo fogo. A brigada local ali da região de Montevidio nos auxiliou lá e bastante. Tava bastante vento, tanto foi que o pessoal largou o veículo num local lá que era apalhada e veio a queimar esse veículo do pessoal. Outro incêndio, desta vez na vegetação do Parque Serra Dourada, em Chapadão do Céu. Cidade de Goiás que faz divisa com o Mato Grosso do Sul. Um brigadista ficou com 80% do corpo queimado quando atuava no combate ao fogo. O Eliton Fernandes Pérez, de 41 anos, foi transportado em estado grave por um helicóptero dos bombeiros. O primeiro atendimento aconteceu no aeroporto de Rio Verde. Logo depois, a equipe seguiu com ele para o Gol, em Goiânia. O Corpo de Bombeiros orienta que aqueles brigadistas, aquelas pessoas que vão atender a ocorrência, ter o máximo de cuidado, sempre atender a ocorrência, com o vento pelas costas, para não ser fechado em determinados locais e acontecer acidentes. Foi o caso que aconteceu em Chapadão do Céu, provavelmente os brigadistas lá devem ter sofrido uma reviravolta pelo vento e ter acidentado um brigadista.